Estrada nessa vista, eu disse sem você Você não está mudando pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Doente, pedi perdão, perdoa paixão Ai, meu coração, tão solitário sem você Está bem, paixão Agora estou vazio nesses anos de você Ou de você Você não está mudando pra poder me ajudar Não dá pra sentir a risa Estrada nessa vista, eu disse sem você Sem você E você não está mudando pra poder me ajudar Vamos ver pra cima, vai vai Ó, 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 ó Alimenta, gente!